Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo de comprinhas e eu gastei um pouquinho, mas eu acho que vai valer super a pena até porque a gente que trabalha com isso é sempre bom a gente tá renovando algumas coisas, alguns produtos eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se vocês gostam de vídeo de comprinhas eu peço encarecidamente que vocês deixem o like de vocês parem de assistir meu vídeo sem se inscrever nesse canal, gente se inscreva também, não custa nada, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, tá bom? e deixa o comentário das comprinhas que vocês mais gostarem dos itens que vocês mais gostarem deixa aqui nos comentários que eu quero ver qual foi o produto preferido de vocês, tá bom? então, vamos lá, antes de mais nada eu mostrei pra vocês a sacolinha eu fiz a comprinha na Alquimia, tá? que é uma perfumaria muito top aqui de Caraguá e também numa loja nova chamada Rainha Cosmetics, tá? primeiro eu vou começar com as comprinhas da Alquimia que foram poucas coisas esse fixador de make dessa marca que eu não conheço porém é uma marca que parece ser de confiança, tá? pra fazer a fixação de make se vocês conhecem, deixa aqui nos comentários comprei uma base pele negra da Katarine Hill se você conhece essa base, deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero muito saber como que ela é que eu ainda não testei essa colinha, eu tenho uma dessa a minha já tá acabando, tá bem sujinha já comprei uma outra já pra deixar o estoque pra limpar os pincéis eu comprei esse higienizador de pincéis da Dylos que a Dylos trocou a embalagem, né? então tá com uma embalagem bem bonita, bem prática eu acho que encareceu um pouquinho o valor mas, né, a gente paga pela embalagem também infelizmente é assim e essa marca Dylos eu já experimentei e gostei bastante eu comprei esse daqui, ó, da Ruby Rose que é corretivo pra pele negra é muito difícil de achar eu achei esse daqui, eu me encantei porque tem essas cores mais escuras, olha e o da Katarine que tinha lá tinha só quatro e os quatro escuros pra pele negra que tinha não tinha esse tom mais escurão mais escuro que tinha lá eu acho que nem tem aqui eu acho que o mais escuro que tinha lá era esse, tá? então por isso que eu peguei gente, da Alquimia foi só isso mesmo, tá? eu acho que foi só isso mesmo não sei se eu tirei alguma coisa da sacola e essa comprinha deu R$104,00, tá? de R$116,00 por R$104,00 agora a gente vai pra Rainhas Cosmetics que é onde eu comprei um pouquinho mais de cores deu uma exagerada, deu uma exagerada mas tá tudo certo adiantando pra vocês a comprinha da Rainhas Cosmetics deu R$218,00, tá bom? eu comprei, gente, esses glitters aqui, ó pra unha, mas eu quero muito tentar trabalhar com ele nos olhos eu vi algumas fotos eu acho que se você colocar um pouquinho assim numa transição de cor eu acho que fica lindo e misturar também tipo branco com rosa branco com verde eu acho que é bem legal por isso que eu até peguei dois que tinha dois brancos que trabalham com unha lá é o ponto, assim é o naipe porque lá tem muita coisa de unha muita coisa de cabelo tem muita coisa de verdade muita coisa próximo item foi essa plaquinha da Macrylan eu já tenho uma plaquinha aqui mas a minha ela é um pouco inferior aí eu decidi trocar essa é pra uso profissional e é inox ou seja é muito higiênico porque pra limpar é muito fácil passa álcool 70 e tá tudo certo, tá? próximo item foram pincéis, gente por que que eu compro pincel? porque a gente ama pincel não é mesmo? eu comprei alguns pincéis eu comprei também um pincel de lápis de boca que eu achei bem legal bem interessante esse daqui, ó ele é retrátil parece ser muito bom qual é a marca? Macrylan Macrylan rasa nos pincéis, né? esse aqui, gente o lápis de boca foi apenas 12 reais tá? esse daqui foi um dos lápis e aí tiveram um dos lápis não, um dos pincéis, né? e aí tiveram mais pincéis, ó eu vou abrindo aqui eu vou descobrindo os pincéis comprei também essas buchinhas aqui ó, que na verdade é buchinha, né Mari? é esponja pra maquiar é muito útil, gente quando tem essa fita aqui, ó principalmente pra maquiar cliente, tá? então é muito, muito prático e eu comprei dessa pequenininha comprei uma paleta de corretivo pra testar não sei por que que eu comprei essa paleta de corretivo mas eu comprei comprei essa paleta de corretivo da Pink 21 é uma marca baratinha ó, foi apenas 28 reais eu testei essa cor aqui, ó eu gostei bastante vou testar mais vezes e vou contando pra vocês lá no meu Instagram comprei a bruma da Ruby porque eu gosto muito da bruma da Ruby, tá? eu já tinha experimentado de brilho agora eu comprei a Soft Matte e ela foi 21 reais eu já vou até aproveitar aqui pra tirar da embalagem, ó ela é toda preta, bonita tem um cheirinho super gostosinho e é isto aí próximo item comprei aços flexíveis literalmente, tá gente? aços flexíveis com ponto de algodão, tá? porque ela é aquelas achatadinhas, sabe? que é ótima pra maquiagem próximo item foi um corretivo pra pele negra também, tá? é um corretivo dessa vez baratinho também porque eu quero muito testar ó, esse corretivo aqui da Miss Lari que promete ser uma camuflagem alta cobertura, hein? ela vem nessa embalagenzinha preta é, o último item eu comprei essas embalagenzinhas aqui pra pôr água pra pôr água no celular pra pôr... não sei, gente pôr as coisas, entendeu? é muito útil isso aqui quem sabe o que a gente vai usar R$3,50 cada lá tem vários agora, gente a Alquimia ela tá trabalhando com linhas profissionais a Caterine Hills tá trabalhando com linhas de blogueiras então, assim vocês estão com muitas opções pra comprar maquiagem, entendeu? antes a gente só comprava maquiagem na internet ou então no shopping, né? que lá na Riachuelo mas agora eles estão trazendo essas makes mais conhecidas pra cá, pra cidade também tá bom? é isso espero muito que vocês tenham gostado conta aqui pra mim nos comentários qual foi o seu produtinho favorito que eu quero muito saber de verdade deixa seu like se você gostou e deixa sua inscrição bem tá? não esqueça de me seguir lá no meu Instagram que eu sempre vou estar postando os videozinhos por lá também tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau